Pra você que gosta do romantismo e das canções de amor. É dar amor e receber felicidade, é amar como eu te amo. Nossos momentos não deixamos pra depois. Felicidade é pronunciar teu nome e muito mais é o encontro de nós dois. Felicidade é ter você com mais amor. Saber que a noite é nossa para amar. Se Deus me ouvisse, eu pediria um favor. Pra nossa noite nunca, nunca terminar. Felicidade é ter você com mais amor. Nunca, nunca, nunca terminar. Felicidade é ter você com mais amor. Saber que a noite é nossa para amar. Se Deus me ouvisse, eu pediria um favor. Pra essa noite nunca, nunca terminar. Felicidade é verraia um novo dia. Um novo dia que vou ter para te ver. Felicidade é chorar de alegria. Felicidade é dar amor e receber. Felicidade é amar como eu te amo. Nossos momentos não deixamos pra depois. Felicidade é ter você com mais amor. E muito mais é o encontro de nós dois. Felicidade é ter você com mais amor. Saber que a noite é nossa para amar. Se Deus me ouvisse, eu pediria um favor. Pra essa noite nunca, nunca terminar.